Hello, guys! I hope everybody's doing great. Lá, galera, espero que todos sejam bem. Bom, sejam bem-vindos, sétimo ano, a mais uma aula. Bom, na última aula, nós começamos o módulo 7, tranquilo? Nós falamos da mensagem de voz da Patrícia, né? Patricia's Voice Message. Nós lemos a opening sentence, tinha o verbo novo, o verbo to miss, sentir falta, ok? Pedir para vocês fazerem a atividade do pré-listening e o listening, ok? E depois responder as perguntas também da página 59. Então, recebi de vocês, fiquem tranquilos. Vou mandar agora para vocês o gabarito das 58 e 59, ok? Dando sequência, então, nós temos hoje um texto, ok? Uma leitura. Agora, a gente trabalhou o listening, a audição, né? E agora a gente vai trabalhar leitura. Pre-reading, tranquilo? Bom, mas antes do texto, nós temos uma pré-leitura, ok? O pre-reading, que é o seguinte. Acompanhe comigo aí na página 59, tá, pessoal? Ele fala assim, ó, o enunciado. Look at the picture on the next page and answer. Olha a foto na página seguinte e responda. Letra A. Who is the woman on the left in the picture? Quem é a mulher à esquerda na foto? Letra B. What are the two women doing? O que as duas mulheres estão fazendo, ok? Letra C. What do you think they're talking about? O que você acha que elas estão conversando? Sobre o que elas estão conversando, ok? Então, tem um texto. Eu quero que vocês leiam esse texto inteirinho. Grifem as palavras que vocês não conhecem, as palavras novas, ok? E pode me perguntar. Manda pra mim lá uma foto da palavra ou você digita ela pra mim, tá bom? Por favor. E vocês vão, depois da leitura desse texto, colocar right or wrong. Certo? Você coloca R. Right. Wrong. Você coloca um dado, tá bom? E tem que corrigir as erradas, ok? Então, você vai ler o texto e vai colocar right, R or that. Right or wrong. Tranquilo? E corrigir as erradas. Bom, e hoje nós vamos, eu vou apresentar pra vocês também o presente simples. Nós já trabalhamos esse tempo verbal várias vezes, ok? Hoje a gente formaliza essa gramática com vocês, tá? Bom, o que tem de novidade pra vocês? Bom, eles estão trabalhando aqui com quatro verbos, ok? Nós temos, eu vou colocar o to no início do verbo, porque eu vou falar ele no infinitivo, ok? Quando nós vamos conjugar o verbo, a gente tem que tirar o to, tá bom? Depois eu explico a regrinha da terceira pessoa do singular também. Que também, você já sabe, nós já falamos sobre isso várias vezes, mas vamos lá. Bom, nós temos o verbo to walk, to walk, que é caminhar. Temos a expressão, né, o phrasal verb, to get up, que significa levantar. To catch, to catch, pegar. E to try, tentar ou experimentar. Bom, nós temos quatro verbos. Bom, aí nós temos aqui os pronomes pessoais. Os personal pronouns, subjective case. Pronomes pessoais, a gente chama de caso sujeito. Por que subjective case? Bom, porque ele sempre vai ser sujeito da frase. Ele sempre antecede um verbo. Ele sempre vem antes de um verbo. Sempre. Você nunca vai ver uma frase, uma oração no inglês sem sujeito. Ok? Vou dar um exemplo pra vocês no português, uma oração sem sujeito. E vou mostrar pra vocês que essa oração no inglês tem sujeito. Por exemplo, chove muito essa época do ano. Chove muito essa época do ano. Bom, essa frase é sem sujeito. Quando a gente fala de fenômeno da natureza, não tem sujeito. No português. No inglês aparece aquela palavrinha, aquele pronome que a gente chama de neutro. É o it. It rains a lot at this time of the year. It rains. Quem é o sujeito? It. Ok? Então, tem sujeito. Ok? Diferentemente do português. Tranquilo? Bom, nós temos aqui os pronomes sexuais. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? E como que nós conjugamos os verbos para esses pronomes? Bom, a única diferença é na terceira pessoa do singular, que é he, she, it. O verbo, regra geral, ganha um s. Ok? Dependendo da terminação do verbo, ganha um es. Ok? Já que a gente vai falar sobre isso. Fique tranquilos. Bom, então olha só. Eu vou ler com vocês aqui, não todas as frases, ok? Não todos os verbos, mas eu vou ler alguns. Por exemplo, quando eu quero conjugar o verbo caminhar, né? To walk. Com a primeira pessoa do singular. I. I walk. Normal. Você tira o to do verbo. I walk. Você caminha. You walk. Ah, eu vou a pé para a escola. I walk to school. Eu caminho até a escola. Na língua em inglês você pode falar I walk to school. Em vez de falar I go to school on foot. I walk to school. Ok? Bom, quando eu quero falar ela vai a pé para a escola, o verbo vai ganhar um S. Então, she walks to school. Tranquilo? Ah, se fosse ele. He walks to school. Da mesma maneira. Tá bom? Então, o verbo ganha um S na terceira pessoa do singular. Agora, nós temos aqui o get up. O get up, nós chamamos ele de phrasal verb. O que é um phrasal verb? É um verbo, uma partícula. Essa partícula é uma preposição. Ok? Nós temos o verbo to get. E temos a preposição up. O que é to get up? Levantar-se. Ah, eu me levanto. Eu levanto cedo para ir para a escola. I get up early for school. I get up early to go to school. Tranquilo? Olha, o verbo não mudou. I get up. I get up. Lógico que tem um som de ligação em inglês de linking sound. Que é uma preposição e uma vocal. I get up. Tranquilo? Agora, quando é a terceira pessoa do singular, quem ganha um s? O verbo. Não a partícula. Porque você pergunta, mas quem ganha um s? No get up. É o get. Então, she gets up early. Ela levanta cedo. She gets up early. He gets up early. Ele levanta cedo. Aí, se eu quiser falar eles levantam cedo. Bom, eles é a terceira pessoa do plural. O verbo não ganha s. O verbo continua igual. They get up early. They get up early. Sem s. Tranquilo? Fique atento a isso. Depois, nós temos um exemplo aqui de um verbo terminado em ch. Então, todo verbo terminar em ch, quando você for conjugá-lo para a terceira pessoa do singular, esse verbo vai ganhar um, vai ganhar duas letrinhas, tá? E s. Não é apenas o s, como a regra geral, ok? E já que eu vou passar para vocês as terminações de verbos, ok? Cujos verbos ganham e s. Tranquilo? Um exemplo nosso aqui é o catch. Então, eu pego a bola. I catch the ball. Ela pega a bola. She catches the ball. Aí, eu pego... Dá para usar como pegar o ônibus, tá? Embora eu use outro verbo, mas tudo bem. I catch the bus for work. Eu pego o ônibus no trabalho, né? She catches the bus for school. Ela pega o ônibus para a escola. Então, she catches, ok? Ganha um e s. Bom, e nós temos também a regra do y. Bom, então vamos lá. Depois eu faço uma recapitulação com todas com vocês, tá? A regra do y é bem tranquila. Todo verbo terminado em y, na terceira pessoa do singular, você vai ter que olhar o que antecede o y, o que vem antes do y. Se é uma consoante, se é uma consoante, que nem esse aqui, try, antes do y ter um r. É uma consoante. Você vai tirar o y e colocar i e s. Ok? I e s. Tranquilo? Então, você quer falar... Eu tento fazer o meu melhor. I try to do my best. I try, normal, to do my best. Agora, ela tenta dar o seu melhor, né? She tries to do her best Ganhou um IES Ah, mas e se o verbo terminou com Y? E antes dele tem uma vogal Olha, na terceira pessoa do singular só ganha um S Não vai ser IES Tranquilo? O exemplo é o play Antes do Y tem a letra A Letra é uma vogal Então, I play soccer She plays soccer Eu jogo futebol? Ela joga futebol She plays Terminou em Y? É vogal antes? Você põe um S E mantém o Y Mantém o Y Tranquilo? Então, vamos lá Dá uma lida nesses exemplos aqui A tabela está bem legal Está explicando muito simples aqui para vocês E nós vamos preencher a regra juntos A, B e C Então, vamos lá Pega o lápis aí, gente Letra A Da página 61, ok? Quem não está aí Então, pausa o vídeo e vai nessa página, tá bom? Está assim, ó Em general We add S Você escreve um S aí, ó No geral, nós acrescentamos S To the verb In the third person singular Ok? Reche it Essa regra é assim, ó No geral, nós acrescentamos S Ao verbo na terceira pessoa do singular Reche it Colocou pro nome aqui, tá? Letra B We add E S Nós acrescentamos S To the verbs And in C8 S8 S X Z And O Então, olha só Nós acrescentamos S Aos verbos Que terminam em CH SH S X Z O O Ok? Por exemplo, o verbo to do, fazer Eu faço minha tarefa de manhã I do my homework in the morning Ele faz a tarefa dele à noite He does his homework at night Percebam que o do vira does Ok? Ganhando um ES Tudo bem? Tranquilo? Muito importante isso aí Esse agora é um outro exemplo que vocês têm, né? Vocês têm o verbo catch Terminou com CH Ganhou um ES Tem o verbo do Terminou com O Também ganhou um ES Na terceira pessoa do singular Apenas na terceira pessoa do singular Ok? E no afirmativo Tá bom? Bom Letra C Nós temos aqui, ó Verbs and in consonant plus Y The Y disappears And we add I, E, S Vou ler em português pra vocês, ó Verbs terminados em consoante mais Y Então terminou com Y E antes tem uma consoante O Y desaparece E nós acrescentamos I, E, S Pessoal, tranquilo? Bom Então, pra vocês O que tem que fazer, então? Ler o texto Corrigir, né? A página anterior Que eu vou mandar uma foto pra vocês Lerem o texto E colocarem Right or Wrong Dá uma lida também nessa tabela Que eu ensinei vocês E, olha só Vou parar aqui hoje com vocês Mas eu quero que vocês Dêem uma lida também Na forma negativa Porque na próxima aula Nós vamos terminar o módulo 7 Ok? Então na próxima aula Semana que vem Vou terminar o módulo 7 E na mesma semana Na segunda aula Semana que vem Eu vou começar o módulo 8 Com vocês Tá bom? Ok? Take care Stay home Ok? Bye bye Tchau Tchau Tchau